Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Sávio Martins É o Sábio Martins E se ela vem pra cima do boy, nunca me impede o tapão Se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar O ligado de explicar, o amor que eu sinto é difícil de controlar Essa mina mexe com o pai, ela é baladeira demais É que nós combine, ela sabe só de sarra do boy Ela me pede jack e ice, e eu bolo um beck só pro clima esquentar E se ela vem por cima do boy, nunca me impede o tapão Se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar O ligado de explicar, o amor que eu sinto é difícil de controlar E se ela vem por cima do boy, nunca me impede o tapão Se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar O ligado de explicar, o amor que eu sinto é difícil de controlar E se ela vem por cima do boy, nunca me impede o tapão Se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar O ligado de explicar, o amor que eu sinto é difícil de controlar Ritmo dos Mega E se eu tô com essa linda, eu não vejo o tempo passar